Será que você tá com a visão boa? Se sim, eu quero que você comente a cor do coraçãozinho que tá aparecendo em alguma parte da tela. E eu tenho mais um desafio pra você. Você consegue deixar o like e se inscrever no canal com o olho direito fechado? Tenta aí! Oiê, Carol Náticos! Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Carol do canal. Hey! Lógico, Carol! E no vídeo de hoje eu estou aqui pra ensinar pra vocês como ter pessoal Robux grátis no Roblox, tá? E é muito fácil e funciona de verdade, então fica até o final do vídeo e presta muita atenção no tutorial, tá bom? Então bora lá começar e não esquece de deixar muito like nesse vídeo e se inscrever no canal caso você não for inscrito pra você não perder os próximos vídeos. Então, Carol Náticos, eu tô com pouquíssimos Robux. Eu tô só com 29.200. Sério, gente, é tão pouquinho, tá? Mas eu vou mostrar então no começo aqui do vídeo, ó. Tô com 29.242 Robux, tá? E Carol Náticos, eu tenho só mais um avisinho rapidinho, tá bom? Então tenha paciência aí, tá? Segue a minha conta no Roblox quando o vídeo acabar, tá bom, gente? O link da conta tá na descrição do vídeo e o nome é Princess Carol UFC, então obrigada pelos 25.000 seguidores rumo aos 30.000. E quando tiver 30.000 seguidores eu vou fazer um sorteio de Robux e vai ser ou nesse grupo ou então nesse grupo aqui. Eu não sei qual dos dois que vai ser, então entra nos dois grupos, tá bom? E também segue a minha conta no Roblox, porque se a pessoa que for sorteada por primeiro ela tiver me seguindo há muito pouco tempo ou nem tiver me seguindo, eu vou fazer um sorteio de novo e daí só quando aparecer uma pessoa que me segue há bastante tempo que vai tá sendo a ganhadora, tá bom? Pra ser bem justa e eu já tô avisando antes, tá, gente? E também só seguindo a minha conta no Roblox que você consegue entrar no meu server pra jogar comigo, tá bom? Tem muita pessoa tentando entrar, então se você quiser jogar comigo tenta também, tá bom? E pra seguir é só clicar nos três pontinhos e clicar em seguir. Então agora eu vou tá retirando Robux aqui no aplicativo Mineblox, tá bom, gente? Eu tô com 27.000 pontos e vai tá dando pra retirar 300 Robux e eu vou mostrar caindo na conta agora. E, gente, também, né, não se esqueçam de... Caso você já tenha uma conta no Mineblox, cria, né, outra conta, uma conta que você nunca usou E daí vai aparecer pra você pôr um código, daí põe esse aqui e você vai ganhar na hora muitos pontos, tá bom? E já vai tá dando pra retirar Robux, tá bom? E tem vários vídeos no canal só mostrando como retirar Robux e como juntar pontos no Mineblox. Então por isso eu não vou ensinar como juntar pontos, eu só vou tá retirando Robux, tá bom, gente? Pra vocês verem que é verdade, tá? Então eu vou tá retirando aqui, né, primeiramente 100 Robux. Bora lá, gente. Eu retiro bem rapidinho assim, agora eu vou retirar mais 100, né? Eu vou tá retirando mais 100 pra juntar aí os 300 Robux. E, Carol Nath, que o seu canal tem várias redes sociais, tá? Então sigam todas, que o link de todas tá na descrição do vídeo. É só clicar e daí você já vai direto pra rede social, daí você só segue lá, tá bom? E acompanha as redes sociais, tá bom? Então uma delas é o Instagram, o nome é reanderline, lógico, Carol, e o link tá na descrição. Segue lá pra chegar nos 3 mil seguidores, obrigada pelos 2 mil. Acabou de chegar a notificação aqui, ó, que chegaram os 300 Robux na minha conta. Então volta no início do vídeo, se você não lembra quantos Robux que eu tinha antes, pra você ver com quantos Robux que eu tô agora, tá bom? Então vamos lá. Então vamos lá. Olha só, gente, tô com 29.542, o Robux realmente chegou na conta. E eu vou estar encerrando o vídeo pra vocês por aqui, tá bom? Usa lá o código, tá? No Mineblocks. É só você criar uma conta nova que você nunca tem usado, e daí vai aparecer pra você pôr o código, você põe o código e ganha muitos pontos, e retira o Robux na hora. Beijo, tchau.